E aí meu parça, beleza? Antes do vídeo tá começando, eu queria convidar você aí que tá assistindo esse vídeo, parceiro, a não perder essa oportunidade. Venha participar do sorteio do S10 Plus, um celular de 3 mil reais, lá no meu Instagram, beleza meu parça? Vem participar desse sorteio, que esse sorteio tá brabo, tô até tirando o celular aqui ó, ó, com plastiquinho, o celular tá novinho. E esse celular aqui, parceiro, pode ser seu muito facilmente. Pra participar do sorteio, basta ir no meu Instagram e na última foto lá do meu perfil, que é uma foto do celular escrito foto oficial. Você só vai ter que curtir essa foto, marcar um amigo, entrar no perfil lá do sorteio do celular que está na foto lá marcado, seguir todas as pessoas que esse perfil segue e pronto, você tá dentro do sorteio, parceiro. Não vacila, primeiro link da descrição, vem participar desse sorteio pra começar o ano do pé direito com celular novo. Vem que tem, que o Natal do Tio Galimano tá sensacional, beleza? Primeiro link da descrição, venha participar do sorteio do S10 Plus, beleza? Vou deixar no primeiro link da descrição aí o link da minha publicação. E embaixo tem o link do vídeo no YouTube ensinando como é que faz pra participar do sorteio, que é bem fácil, beleza? Vem que tem, neném. E eu, fala aí meus, mano, tranquilo? Galimano aqui, tá dizendo pra vocês mais um vídeo insano de fuga aqui no canal, rapaziada. Vou falar pra vocês uma parada, mano, o bagulho é o seguinte. Hoje eu vou da fuga de Toyota Trueno, dá um look no Toyotinha, galerinha. Esse carro aqui, rapaziada, eu vou falar pra vocês, mano. É um dos carros mais bagunçados que tem no Forza Horizon 4, mano. E ele é muito forte, é muito insano, é muito zica, mano. Esse carro aqui, ó, é Riders on the Storm, tá ligado? É Riders on the Storm. Tá ligado, né, rapaziada? Esse carro aqui é muito louco. E, rapaziada, é o seguinte, mano. Antes do vídeo estar começando, eu queria pedir primeiramente pra vocês explodirem o like. Porque, galera, eu tô curtindo muito o apoio que vocês estão dando aí nesses vídeos de fuga, galera. Vocês estão estralando o like aí, mano. Tô me ajudando muito. O canal tá estourado de novo aí com as fugas. Então, muito obrigado. Vamos bater 5 mil likes. Se você que não é inscrito, se inscreva. E ativa o sininho aí pra receber todas as notificações. Clica lá em sininho e depois em todas. Beleza? Pra você receber tudo que sai aqui do canal. Outra coisa, galerinha. Lá no meu Instagram, que vai estar aqui na tela, rapaziada. Eu tô sorteando totalmente de graça, todo mês, 4 celulares e uma moto. Então, cola lá, mano, se você tá afim de concorrer aí totalmente gratuito. Tá ligado? Dá 4 celulares e uma moto aí lá no meu Insta. Todo mês, tiozão. Presentão aí o sorteio de Natal. Esse ano vai ser brabo, hein? Então, vamos que vamos, rapaziada. Se liga na nave, ó. 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 Ó o ronco, mano. Se liga. Ó o ronco do bagulho, ó. Ó. Primeirinha. Ó o turbo. Já vou ligar o rádio da polícia aqui, galerinha. Tá ligado? Que eu sou muito louco. Pronto. Já liguei aqui. Tô suave. Vou ir na boa, galera. Porque se a polícia ver nós direto assim, vai dar B.O. Tá ligado? O radião já tá ligado. Tá suave. Agora é só esperar passar a luz da polícia. Ó o turbo fez. Tá ligado que cessou, né, mano? Daquele modelo, né? Cestou amanhã. Vou comprar a caixa de cerveja pra cada um aí. Nós vamos fazer uma parada bacana no final da DB, né, mano? No final de ano, cês tá ligado como é que vai ser, né? E aí, ô zome, ô zome, ô zome, ô zome, ô zome. E aí, mano? Cê é louco, tizão. E aí? Como é que tá? Tudo bom? E aí, seu polícia? Tranquilo, parceiro? Como é que tá o movimento? Tá daquele jeito. Tá fraco, entendeu? A gente não pegou aqui nada ainda sinistro, entendeu? Então, graças a Deus aí. Só terminando essa quinta-feira aqui pra nós cestar amanhã, cê tá ligado, né? Ah, tô ligado. Deixa eu te dar a ideia. Amanhã eu vou tomar um drink. Cê tá ligado que esse carro seu tá meio irregular, né, rapaz? E aí, rapaz, é o seguinte. Esse carro aqui, ó, não tá irregular. Dá uma olhada, não. Seja sincero comigo, senhor. Dá uma olhada. Dá uma olhada no meu carro, tá ligado? Dá uma olhada. Olha isso aqui. Pera aí, pera aí que tem um miliante. Pode passar, miliante? Pode passar. Vai, vai, vai. Mete o pé. Tá assim com os body kit e tal. Coisa tranquila. Nada demais, senhor. Ah, não tá com o cara de tranquilo, não. E esse isofilme aí, esse isofilme aí? Ah, não. O isofilme tá branquinho, né? Não, não tá isofilme, não. Tá parecendo um aquário, o carro, senhor. Mas tá rebaixado esse carro aí. Tá no documento? Ah, então. É o seguinte. No documento não tá. Tem como resolver o negocinho aí, ó? Paga uma sorvete. Pô, irmão, se tiver só eu aqui, cê ia embora, mano. Mas agora cê vai ter que parar aí. Mas não, velho. Me dá uma força aí, senhor. Por favor, cara. Dá uma força aí, senhor. Eu podia dar moral pra você, mano. Mas a coisa tá séria aqui pro meu lado, viu, velho. Eu preciso mostrar um serviço aí que eu tô muito fraco. Para aqui na frente, aqui. Para aqui na frente. Beleza, então, parceiro. Eu não vou parar nada, tiozão. Que cara não caiu, passou. Olha a força do bagulho. O cara passou no bolo. Quero ver ele pegar, tiozão. Mete esse camarada aí, mano. Mete esse camarada aí que eu tô precisando ver. Mas os caras já estão metendo bala em mim, já, parceiro. Tem que levar de futa, tem que levar de futa esse mês. Olha o comandante. Olha o comandante. Olha o comandante aí. Olha, 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 olha. Galera, esse vídeo aqui eu vou ficar só tirando uma onda com os polícias. Porque se eu acelerar, parceiro, se liga, ó. Ó, olha se eu acelerar, ó. Ó. Olha se eu acelerar o que acontece, parceiro. Fica vendo. Para aí, Beliante. Que malé para aí, Beliante, o quê? Olha aí, galera. Vocês viram, né, se eu acelerar o que acontece, né, mano? Os caras não vão pegar, não, tiozão. Ai, meu Deus do céu, tio. Aqui, valendo uma picanha para quem pegar esse camarada aí, viu? Valendo uma picanha. Valendo uma picanha? Você é louco, acho que eu vou me entregar. Valendo uma picanha para amanhã. A picanha, só você vai comer a picanha aí no negócio da DP. Vamos embora, vamos embora. Acho que eu vou me entregar e comer a picanha junto com os caras, hein. Você é louco. Ó, ó. Ih, mano, os caras estão fracos. Os caras estão fracos demais, galera. Estão muito fracos. Olha isso, olha isso, olha isso. Vamos dar um zolé, né? Vamos tirar uma onda. Vamos dar um zolé nesses otários na praia aí, galera. Vamos tirar uma onda com esses otários aí, galera. Mad Max, cabo Mad Max, pelo amor do seu Jesus. Cabo Mad Max. Você está arrumando, rapaz? Vamos brincar de bobinha aqui na praia com esses caras. Ó, ó. Só no olé, ó. Ô, olé. Um já foi. Olé, toro. Olé. Olé, toro. Olé. Oh, 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 toro. Olé, toro. Oba. Olé. Olé. Está pensando o quê, tiozão? Vamos sair na maciota aqui. Vamos sair na maciota aqui. Ó, ó, ó. Só o olé de qualidade, parceiro. Cê é louco. Quero ver pegar, tio. Esse carro aqui é demais. É muito forte, parceiro. Só o olé de qualidade. Cabo Raia, cabo Raia. Você está curtindo a praia, Cabo Raia? Deixa pra curtir amanhã. Pega um vagabundo, rapaz. Metro, Metro. Vamos rampar aqui, ó. Nossa, foi muito longe a rampada. Vamos sair. Opa, opa. Olé. Olé. Mais um. Só no olé, parceiro. Opa, opa. Olé. Mais um. Aqui não tem pra ninguém, não, parceirão. Deixando cortar e não vai ver se os caras pegam Mas galera, os caras são muito fracos Que mané para aí, sai fora tio Esse carro aqui é muito forte Você é louco, não é para ninguém não Vamos dar uma puxada aqui para ver se esses caras são bons Vamos dar uma puxada quente Eu vou acelerar quente Eu não estou vendo mais nem a placa do miliante O bicho está andando demais Vamos dar uma acelerada quente aqui Os caras não pegam não, os caras são fracos Ai meu Deus, ai Jesus, perdi controle Ai Deus, ai pai, ai senhor Meu Deus do céu Nossa, nossa O cara deu uma topaz Pera aí, miliante Nossa, olé, nossa Nossa, que olé Nossa, que olé Que olé foi esse parceiro, meu Deus do céu Nossa galera, meu Deus Sai, sai, olé, mais um Mais um olé, mais um olé Mais um olé, agora vocês não pegam mais Agora vocês podem me esquecer que vocês não me pegam mais Agora vocês não me pegam mais, parceiro Agora vocês não me pegam mais Não adianta eu vir que não me pegam mais Encosta, encosta, encosta Aqui o bagaço é seco, tio Aqui o bagulho é louco Aqui é onde o filho chora, mas não vê Entendeu? Ó, vira, vira, vira Passa aí, miliante O problema desse carro, galera É que ele não faz muita curva, tá ligado? Sai fora, tiozão Sai com esse golfe velho aí Perto de mim Aqui é truenão O motor dele já tá zinho O bagulho aqui é assombrichas Cê é louco Cadê o Tenente Planetinha aí, mano? O cara não tô ouvindo o cara aí falar, mano Cê é louco Eu tava pegando a mamita aqui, entendeu? Já acabou a mamita O pó tá quebrando Cadê a galera aí? Cadê a galera? Ô, ô, velho Pelo amor de Deus Esse cara zumbi só sabe falar Sai daí, miliante Eu tô cansado Eu vou começar a rebaixar, hein? Cê é louco, mano O cara não sabe falar outra coisa Só sai daí, miliante Sai daí, miliante Vai daí, miliante Olha, olha mais um Galera, vamos dar fuga nesses caras, rapaziada Vamos dar fuga nesses caras Vamos dar fuga nesses caras Cuidado, mano Cuidado, não vai no retão não, meu irmão Vai no retão não Olha mais um Olha mais um Sai no retão não, meu irmão Vamos dar fuga nesses caras, galera Vamos dar fuga nesses caras Vamos dar fuga nesses caras Que eu quero bem pegar agora, hein? Agora não me pega mais, hein, tiozão Agora eu quero bem pegar Agora eu quero bem pegar, hein, tiozão Olha isso, galera Nossa, mano O miliante tá distanciando de todo mundo, mano É louco, velho Agora não pega mais O miliante tá distanciando Quem pegou, pegou Quem não pegou, não pega mais, tiozão 400 por hora agora aqui, no mínimo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, 400 eu quero, hein 400, então 400 quilômetros por hora na fuga, tiozão Que que é isso, parceiro? Quero ver pegar Já dei fuga nesses otários Já dei fuga nos caras Já vou desligar o rádio dos homens Já vou sair aqui, ó Já dei fuga nesses caras aí Nesses gambé Ô, meu Deus Já dei fuga Já dei fuga Não tem pra ninguém Esse Toyotinha aqui, galerinha É insano, rapaziada Não tem pra ninguém, mano Na moral, tio Olha isso, galera Vou já encostar aqui na goma Ali, né Vamos encostar aqui, ó Nossa, eu vou encostar aqui Nessa garagem aqui, mano Antes que os caras Vem aqui atrás Aqui, ó Esse carro é muito forte É muito ignorante, tio Então eu vou encostar aqui na migué Será que eu vou deixar o carro aqui, mano? Pra ninguém me ver E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Explode o like E lembrando Cola no meu Instagram Que todo mês eu tô sorteando Quatro celulares e uma moto Totalmente de graça Pode ser sua, galera São quatro chances De você ganhar um celular E uma chance de você ganhar uma moto Mano, vai ficar fora dessa? Tamo junto, é nóis Fiquem com Deus Meu Instagram tá passando aqui E também tá fixado no primeiro comentário Firmou? Tamo junto, é nóis E é isso aí, galera Valeu, falou E meu parça, beleza? Antes do vídeo tá começando Eu queria convidar você aí Que tá assistindo esse vídeo A não perder essa oportunidade Venha participar do sorteio Do S10 Plus Um celular de 3 mil reais Lá no meu Instagram Beleza, meu parça? Vem participar desse sorteio Que esse sorteio tá brabo Tô até tirando o celular aqui, ó Ó, com plastiquinho O celular tá novinho E esse celular aqui, parceiro Pode ser seu muito facilmente Pra participar do sorteio Basta ir no meu Instagram E na última foto lá do meu perfil Que é uma foto do celular Escrito foto oficial Você só vai ter que curtir essa foto Marcar um amigo Entrar no perfil lá Do sorteio do celular Que está na foto lá Marcado Seguir todas as pessoas Que esse perfil segue E pronto Você tá dentro do sorteio, parceiro Não vacila Primeiro link da descrição Vem participar desse sorteio Pra começar o ano Do pé direito Com celular novo Vem que tem Que o Natal do Tio Galimano Tá sensacional, beleza? Primeiro link da descrição Venha participar do sorteio Do S10 Plus Beleza? Vou deixar no primeiro link Da descrição aí O link da minha publicação E embaixo tem o link Do vídeo no YouTube Ensinando como é que faz Pra participar do sorteio Que é bem fácil, beleza? Vem que tem, neném